Fala galera, dando um pequeno rolezinho aqui, domingão, né? Olha aí que bacana, na Avenida Beira Mar, hein? Ó como é, galera? Avenida Beira Mar e Fortaleza Jardim Japonês Jardim Japonês Galera curtindo aí Mix da Brisa Mix da Brisa Um alvo de coco É a famosa Praia do Nautico Ó A maré está cheia Ó, uma visão Show de bola, hein? Morabira Jesus Pereira Carlo Bebe De Jorge É Silvio Rapatiane Regiane Prazer O Joyce Jardim José Valdir José Valdecer José Steve Ó O que será que está tendo aqui, hein, galera? Acho que vai ter show ali embaixo Viu? Acho que vai ter show ali, né? Show embaixo Viu? Show Não tem aonde estacionar Viu, galera Ó Muita gente esperando Aqui na área Praia do futuro Praia Beira Mar, né? Tem alguma coisa ali Alguma coisinha interessante Bastante gente, né? Aí, ó Vai sair no YouTube, ó Né? Show de bola Aqui Não tem Não tem onde estacionar Tá cheio, galera Tá cheio Tá cheio Mas sempre é assim, né? Cheio de novidade, né? A Avenida Beira Mar Que não vem de carro Vai ter alguma coisazinha Apresentação Alguma coisa Lá na Praça Bizão, pessoal Tá cheio de gente também lá Cheio de Mulher Que já é a Praia do Mucuri Região Depois da Índia De lá, né? Aqui ainda é Mireles Um pouquinho do Mireles Amor, vê aí, ó Eita É gente famosa aí, viu, galera? Tem gente famosa aí, ó Quando tem ônibus assim Ó Sempre tem as poliças aí Dando apoio Deve ser time de futebol aí Deve ser time de futebol, viu? Alguma coisa aí Sempre fica aqui no Gramar 15 Sempre tem um apoio da polícia Quando sair, né? Show de bola Tá bastante bacana, hein, galera? Hoje Cheio de Cheio de atrativo por aqui, né? Aí, ó Ali na Praça Bizão, ó E Irã-Mar de Todos Praia do Mucuripe lotado Aqui já é a Praia do Mucuripe, galera Aqui já é a região do Mucuripe, né? Tô no Mireles Ó Tô pelotado aqui, ó Tô pelotado aqui, ó Praça Bizão Tá tendo doação de cacos e gatos E muita gente ali Entendeu? Tô de bola Eu vou em casa, né, pessoal? Nem almocei ainda Bastante movimento, né, galera? Na beira-mar do Migão Sempre tem Atrações, né, ó Aqui já é a guardareira dos pescadores, ó Né? Cheiro de Camarãozinho Lopado, ó Entendeu, ó Bacana, né? João aqui do Grande Mucuripe Guardaria dos Pescadores Mercado do Peixe Entendeu? Vou pra casa almoçar aqui O negócio é sério Almocei ainda Show, galera! Show, galera!